Olá amigos e irmãos, graças à misericórdia e paz da parte de Jesus Cristo, nosso único Deus, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Nessa oportunidade eu quero tratar daquela questão famosa do Rico e Lázaro, um texto muito também importante para que a gente possa entender melhor do que se trata dentro dessa questão da ressurreição. Vamos juntos? Lucas capítulo 16 no versículo 19 ao 31 diz o texto Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem de lá passar para nós. Então, replicou o rico, né? Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que a gente encontra aqui? Esse texto aqui é muito importante, mas muito mal compreendido por muitos filhos de Deus, né? E muitos teólogos também. Imagina-se que, uma vez que a pessoa esteja, né? No estado de sono, assim que eles definem, né? Aguardando o dia do juízo, a pessoa esteja lá com a consciência plena das coisas que fez e deixou de fazer. Mas, porém, essa não é a questão do texto aqui. O texto não está se relacionando a isso. A palavra aqui, esse discurso, esse diálogo de Jesus, essa parábola, ela faz menção da justiça. Está falando de justificação. Não está falando nada a respeito de consciência dos mortos, ainda que estejam dormindo. É um sono para que um dia possa estar diante do trono branco. Isso não é a definição aqui. Isso aqui é uma parábola onde apresenta a justiça, que ela é concedida mediante a fé somente, né? E aqui nós encontramos o quê? Uma definição clara disso, pelo fato do que o homem rico, ele se gabava dos seus bens. Ele se sentia justo, ele se sentia altamente favorável pelo fato de ter os seus bens, de ser rico, de ser poderoso na terra materialmente. E, por conta disso, a lei e os profetas não teriam nada que pudesse o favorecer mais do que as suas riquezas. Então, ele estava bem acomodado mediante os bens que ele tinha a seu favor e não estava nem aí com as questões da eternidade pelo fato de ser um homem rico. E aí que entra na história a questão do homem pobre, Lázaro, né? E toda a sua necessidade, né? Toda a sua carência, toda uma falta de condição que ele tinha materialmente, né? E ele, ao morrer, e ele padecendo esse corpo físico, ele vai de encontro ao seio de Abraão. É bem importante também a gente entender aqui nessa passagem que muitos entendem que o Lázaro, né? Foi para o céu e o rico foi para o inferno de fogo. Não! Ali é o Hades. A palavra inferno aqui desse texto, onde o rico foi, é o Hades. É o mundo dos mortos. Apresenta que Lázaro estava em uma melhor condição, né? E o rico estava em pior condição nesse mundo dos mortos. Essa é a questão aqui. Ninguém herdou o reino de Deus antes que ele tivesse voltado em glória, que deu em 70. Ninguém desfrutou do reino de Deus, das bênçãos da Nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, antes do juízo que se deu em 70. Então, não tem nada a ver aqui que o Lázaro pudesse estar desfrutando do reino dos céus com o Abraão. Tá certo? Isso é uma parábola. Apenas para mostrar que a justiça, ela é mediante a fé que é concretizada, manifesta por meio do Evangelho. Então, o rico, ele passa a questionar o fato dele não estar sendo favorecido no reino de Deus, né? Nos céus. E então, Abraão explica a ele que isso deu o fato dele desmerecer a lei e os profetas, as escrituras, né? Que nos favorece a pessoa de Cristo. E Cristo nos concedendo, assim, a justiça mediante a fé. E a gente passar, assim, a adquirir vida eterna com Deus. Tá certo? Então, essa questão aqui é uma parábola, onde o Senhor usa um discurso figurativo para apresentar uma mensagem que estivesse de acordo com as questões do reino de Deus. Então, é isso aqui. E a gente vê isso aqui claramente, aqui no versículo 29, quando diz assim, Abraão. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha só. Ouçam-nos. Ouçam o Evangelho. Dê a voz, né? Dê ouvidos a voz de Deus. Aí diz aqui, mas ele insistiu. O rico, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Achando que pelo fato dele ter possibilidade de voltar dos mortos, né? Voltar do sepulcro, pudesse convencer os seus irmãos a dar ouvidos ao Evangelho, dar ouvido à palavra de Deus e assim passarem a ter uma vida na eternidade. Uma vez que ele não foi favorecido por conta disso, né? Aí diz aqui no versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas o Evangelho, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Glória a Deus. Então, isso é incrível porque mostra nessa passagem gloriosa, fantástica da parte de Deus que a via pela qual o homem, ele adquire vida eterna com Deus é tão somente o Evangelho, tá certo? O Evangelho é que abre o caminho, passagem para que o homem possa encontrar a Cristo, reconciliar-se com Deus e assim herdar as bênçãos do reino, que é uma delas a vida eterna. Então, não há outro meio. É por isso que nós, preteristas completos, falamos do Evangelho, falamos do amor de Deus, falamos da glória do Cristo ressurreto, falamos que o reino do Senhor, ele é o reino de justiça, falamos do Cristo que veio, pois sabemos que ele é Senhor e com isso as pessoas possam entender a razão pela qual está submisso ao seu senhorio. Tá certo? Então, vocês vejam que essa é uma parábola que trata a cesta da justificação, tem nada a ver com relação a mortos, que tem uma consciência das coisas que fizeram no passado e aguardando o dia do juízo para que possa ser questionado por conta das suas obras e eles podem ter a condição de, naquele momento do dia do juízo, eles se voltarem a se arrepender, como também da mesma forma está amargando aquela decepção de não ter ouvido o Evangelho e arrumar qualquer forma e maneira de poder passar isso para os seus familiares, seus amigos, uma vez que isso não tem condição. Somente por via da palavra que nos conduz à justiça mediante a fé e assim a vida eterna. Tá certo, meus amados? Muito obrigado pela tua participação em mais um vídeo aqui do nosso canal e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar a par todas as vezes que postarmos vídeos aqui em nosso canal, como também as lives que estamos fazendo aqui constantemente em nosso canal. Tá certo, meus amados? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Graças e paz! Tchau, tchau, tchau!